Música Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, seguinte cara, sim mano, Harry Potter ele foi lançado pra Android Só que uma coisa que me desanimou demais, primeiramente foi o preço né cara Porque ninguém merece pagar 17 reais no jogo Em segundo lugar o que me desanimou muito cara, foi o fato dele ter sido esquecido pra Android Porque se você não sabe cara, esse jogo ele foi lançado uns 4 anos atrás pra iOS mano Então é tenso cara, eu lembro que eu tinha iPhone 3GS que eu jogava Harry Potter Da primeira versão que foi a Petra Filosofal até o Cálice de Fogo Pra você ter ideia cara, tem muito tempo isso foi lançado mano Porque eles me dedicaram um pouquinho né, pra poder lançar pra Android Lançaram agora cara, agora ninguém vai baixar ainda mais que 37 reais Mas fica aí a dica pra vocês cara, se vocês querem baixar o jogo vale muito a pena Cara, eu cheguei a jogar bastante ele no iOS, beleza Então pessoal, ficando por aqui, vou deixar um pequeno trailer pra vocês irem assistindo Então deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo e confere o trailer Come cast your spells Piece together the adventure E aí E aí